Quem mora perto reconhece esse som. O barulho é o sinal de alarme do Comando-Geral do Corpo de Bombeiros. Foi daqui que partiram os profissionais para o resgate de sobreviventes do desabamento do edifício André, por exemplo. E mais recentemente, para ajudar em tragédias em outros estados, como as do sul da Bahia e em Petrópolis, no Rio de Janeiro. Nos últimos sete anos, o governo do estado investiu R$ 144 milhões na corporação, o que garantiu novos equipamentos, treinamento de ponta e efetivo renovado. Adquirindo também novo efetivo, a gente está sempre recebendo bombeiros novos, estamos reoxigenando a nossa tropa. O que é importante é a chegada de novos bombeiros, novos homens, para que nós possamos expandir a corporação para atender mais e mais bairros, mais e mais cidades no estado do Ceará. Mas esse prédio está prestes a ser desativado. Com a inauguração do Centro Integrado de Segurança Pública no bairro José Bonifácio, prevista para abril, e que vai reunir todas as instituições de segurança em um só lugar, o Casarão Vermelho dos Bombeiros vai ser transformado em um museu. Localizado num dos bairros mais tradicionais da capital, a Jacarecanga, o casarão em estilo arte-decor guarda 96 anos de história. E tudo isso ficará disponível para visitação do público. Nós teremos nesse museu equipamentos de bombeiro ao longo da história, teremos viaturas também que foram usadas ao longo da história, teremos vídeos de bombeiros contando ocorrências emblemáticas que participaram. Enfim, vai ser mais um equipamento cultural na cidade de Fortaleza que vai contribuir para contar a história tão bonita do nosso estado e da nossa cidade. Tchau! 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 Tchau!